Viajando pelo Irã, é possível constatar que a nação cresce e se desenvolve apesar das sanções internacionais. Ou encontra um caminho por conta própria ou entra em decadência. O Irã conta com o petróleo como sua principal fonte de renda. As cidades são limpas, sem favelas, há acesso a saneamento básico, razoável infraestrutura, produção industrial e agrícola importantes. O país importa carros, mas tem também a própria indústria automobilística. O desenvolvimento tecnológico do país é evidente na indústria farmacêutica, no setor da saúde. Até a tecnologia aeroespacial está se desenvolvendo, com êxito em lançamento de satélite. Agora vamos conhecer um detalhe nas notas do Irã. Aqui a gente vê as notas de vários valores, de 100, de 10 mil, de 20 mil, de 5 mil. São notas com motivos aqui do país, mas todas elas têm algo em comum. Nelas aparece o rosto do Ayatollah Khomeini, o primeiro Ayatollah que assumiu a liderança do país. Depois do chá, Muhammad Reza Pahlavi. Ali Khamenei assumiu o controle do país em 1989, depois da morte de Khomeini. Ele é o líder máximo, controla a mídia, o poder judiciário, as forças armadas e a guarda revolucionária. Ele também pode vetar candidatos e determina os rumos da nação. O cargo é vitalício. A instituição mais poderosa dentro do Estado iraniano é como um corpo à parte do Estado, que é a guarda revolucionária. É a mais bem equipada, que a elite tem propriedade, ela tem posses econômicas. É quase que um Estado dentro do Estado. É difícil para nós ocidentais avaliar os caminhos do Irã. Independentemente de imposições religiosas, o povo é de fato muito religioso. 98% dos 74 milhões de iranianos são muçulmanos. Entre eles, 90% são xiítas. A beleza do Irã e o encantamento que o país traz a seus visitantes está muito além de qualquer problema político ou intrigas internacionais. Trata-se de um povo extremamente acolhedor, que nos aborda na rua a todo momento para conversar, nos dar boas-vindas. Esse americano, um marine aposentado, me conta que adorou conhecer o Irã por sua história, sua beleza e ressaltou a hospitalidade do povo. Eu estou surpreso de como amizade as pessoas são, e como out-vindas elas são, e como bonita o país é. Música Música Música